Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse que pode ser o último ou penúltimo vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Se você não assistiu essa série, meu amigo, você perdeu uma das melhores séries desse canal. Um dos melhores jogos que a gente jogou esse ano sem a menor sombra de dúvidas. O link tá no topo da descrição, clica aí que você consegue assistir do primeiro em diante. E está um jogo incrível, eu realmente recomendo. Além do que, também tem uma porrada de vídeo extra sem spoiler. Caso você queira conhecer, entra aí no canal que esses últimos dias foi só Assassin's Creed Odyssey. No vídeo de hoje, estamos de volta em Esparta e vocês já sabem qual que é o negócio. Então, só se prepara, descansa aí, relaxa, pega uma pipoquinha, um franguinho frito, um refri, um suquinho de laranja, uma aguinha. E vamos lá, que tem mais uma gameplay insana de Assassin's Creed Odyssey. E como eu falei, estamos em Esparta, jovens. Sim, este é o lugar. Aquele, nosso alvo. Vocês sabem quem é, é o líder, o rei de Esparta. E a gente descobriu, meio que na cagada, que ele tá diretamente envolvido com o culto. E o culto tem duas pontas muito importantes. Acima do culto, tem a arma do culto, Demos. Nossa irmã, Cassandra. Que a gente não sabe onde tá. E acredito que a Odisseia ainda vai mostrar pra gente aonde ela está. Do outro lado, Pausanias. Rei cultista de Esparta. Ele se infiltrou na mais alta posição do Peloponeso. E dessa posição, o culto afundou essas terras na guerra. Então, o que temos que fazer agora é acabar com Pausanias. Não vai ser fácil. A gente sabe que Pausanias tem uma guarda espartana. Então assim, a gente vai atrás dele, nesse telhado sem textura. Pô, pessoal, carrega o jogo. Um bom jogo, mano. Tá tudo sem textura. Meu alvo está próximo. Nossa, tá tudo sem textura aqui em Esparta. Que bizarro. Lá está Pausanias, malaca. Nível 44 aqui. A gente não quer enfrentar ainda. Espera ele passar. A gente foi expulso de Esparta, tá? Porque a gente tentou acusar o Pausanias. Inclusive, a gente acusou corretamente. Mas, ele conseguiu virar o jogo para cima da gente. E agora a gente está indo atrás dele. É o nosso objetivo. É o nosso objetivo maior. Ai, ai, ai. Tá, a flecha machuca bem ele. Vamos dar aquela, aquela, aquela agueada por aqui. Que ele foi o que me viu. Estão todos me procurando. Inclusive, ele está ali com dois guardas. Três. Beleza. Complicado. Vencer guardas espartanos nunca é uma opção muito legal, né? Não, 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 não. Não, não, não. Meus. Você conseguiu. Estão resignados. Propositalmente instaurei o pânico ali, eu queria dar uma flechada nele exatamente pra ele apavorar A gente percebe que a casa dele tem vários ângulos pra gente chegar, eles não vão chamar reforços tão cedo Pss, caceta Então agora mercenário Pessoalmente 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 Ah, é mercênia, eu já vim pra cá Ah, mentira que eu não Nem fodendo, é sério? Eu lembro de ter vindo aqui na Baía de Hades Mas o que eu vim fazer aqui? Eu não sei, eu sei que eu não peguei nenhum Ponto de visão da águia True da true, irmão Então, mano, isso aqui é 3 mil metros Será que eu consigo chegar lá de cavalo? Eu acho que seria mais... Não, o barco vai ser mais raro Dá um tpzinho pro barco e ir lá, não Vai ser mais rápido de cavalo mesmo Talvez eu consiga de cavalo, irmão Talvez seja mais rápido Na real eu não tenho muita certeza disso Mas eu vou tentar, velho Phobos Vamos, garoto Vamos Se você sabe um caminho até lá O Phobos, pelo jeito, sabe um caminho, né? Eu não sei exatamente o que caminho que ele vai seguir Mas eu vou entrar no caminho O que eu fui pra esse barulho É porque eu acabei de reiniciar o PC de regravação E aí às vezes aparece um alertinho ou outro, né? E aí não tem como fuzir de sinhão Será que ele vai dar uma volta muito gigante? Dá pra saber, né? O jogo podia deixar a gente... Deixar ele viajando Mano, tá me parecendo... Tá estranho o seu caminho, Phobos Não é por nada, não Eu sou assim, velho O jogo me marca um ponto na minha visão ali Tá ali o ponto Eu vou em linha reta, irmão Eu não vou fazendo curvinhas Eu me jogo... Eu tô pensando que o navio vai ser mais rápido, né? Não quer saber? Tava pensando em ir andando aqui Mas, velho, vai ser um baita do caminho A parte boa é que eu... É, a parte boa é que eu libero mais mapa, né, velho E em mercena eu tenho um pouco... Muito pouco mapa Não mandaram, né? A gente vai trocando uma ideia Vai ver no que acontece pelo caminho E seja o que Deus quiser, né? E vamos refletindo um pouco sobre a história, né? A gente tem... Eu tô achando que... Eu falei que talvez esse fosse o último vídeo Eu acho que esse é o último vídeo Se esse for realmente o último vídeo E o jogo eu sei que ele tem vários finais Eu posso garantir pra vocês Que a gente vai fazer um outro vídeo com todos os finais Eu pego algum canal que tenha feito compilado Sempre tem, né? Eu dou um jeito de pegar todos os finais E a gente assiste tudo juntos, tá? Curtei bastante o caminho, com certeza E aí a gente assiste juntos Todos os finais Eu gravo um vídeo da gente assistindo todos os finais Eu acho que vai ser interessante Como eu falei Bom, depois que a gente terminar a série Eu não sei se vai ter mais vídeos de Assassin's Creed Odyssey Então, desde já, eu queria agradecer a vocês Ó, como eu falei Era importante passar por tudo e abrir todos os caminhos possíveis É... Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Porque eu gostei muito Eu espero que a gente possa fazer mais Patflix Muitas pessoas perguntam Então, eu provavelmente vou dar uma segurada no Patflix Até o Red Dead Redemption A gente deve ter uma cobertura bem parecida Com o Red Dead Redemption Campanha de Patflix E curiosidades Tá? Então, curiosidades Missões secundárias Esse tipo de coisa Em vídeos menores Separados Eu acho que assim a gente consegue fazer a melhor cobertura do jogo possível Eu pesquisei bastante aqui na internet de maneira geral E ninguém teve a coragem de meter o look Deixa eu ter aqui no Assassin's Creed Odyssey Que é zerar o jogo do zero Fazer sidecrash pra caramba Trazer segredos, dicas É... E a minha vida desde que eu peguei Desde que eu peguei pra jogar o Assassin's Creed Tá saindo jogar Assassin's Creed, sabe? Tipo, nada aqui foi superficial E vocês viram da minha experiência Nada aqui foi feito de qualquer jeito Foi tudo com muito capricho A gente avançou bastante Eu sei que a gente podia ter zerado Com um nível bem abaixo de 44 Mas eu fiz questão de trazer armas De trazer experiências E esse é o meu plano Pro Red Dead Redemption também Então eu espero vocês aqui Do Assassin's Creed Odyssey Lá no Red Dead Redemption Tá? Como eu falei A gente vai juntos A gente vai pensar em como a gente vai trabalhar isso Red Dead Redemption é um jogo muito grande Muito rico Se o Assassin's Creed Odyssey Já é grande e rico Red Dead Redemption Provavelmente vai ser ainda mais Então Eu espero conseguir trazer esse conteúdo Tudo bem legal pra vocês Tá? Conto sempre com o apoio de vocês Nesses vídeos aqui Vou trazer mais conteúdo do que Eu acho que isso aqui Deve acabar com a campanha principal A Odisseia Mas a gente tem outra coisa Pra fazer no jogo Que é A missão de Pitágoras Né? Então... Eu acho que aquilo Ainda deve sair aqui no canal Então a gente encerra Provavelmente a campanha Nesse vídeo Hoje Eu acho difícil Que não seja A gente vai vencer A gente vai ser o líder do culto E Demos A gente tem duas coisas Pra fazer ainda no jogo Acabar com o culto Né? Wipar o culto inteiro Matar todo mundo o culto E fazer a missão de Pitágoras Além disso A gente tem que caçar mitos Né? Então talvez a gente caça A medusa Creio eu E eu não vi Os leis que eu sei Que assim Que o Tion Boas Tem no jogo Eu sei que é a medusa E o Minotauro Eu não sei se tem mais mitos gregos Se tiver a gente traz eles também Que eu acho que são Muitas interessantes São batalhas legais Devo pegar nível 50 Jogando aqui Não sei se em live Talvez em live Então se você ainda não me segue No Facebook Me segue lá no Facebook Link do Facebook Dentro da descrição Clica aí Seus RL Curte lá a página E segue lá Porque O Facebook é uma fonte Bem importante Pra gente se comunicar também Já que hoje São minhas duas principais plataformas Né? Aqui no Youtube E lá no Facebook Então Conto com o apoio de vocês Tá bom? Vamos atravessar na Esparta Bonito para cacete Esparta não, né? Como é que chama aqui? É... Laconia? Agora pra não dar a informação Errada Eu não queria pausar Essa altura É, a gente já É, estamos atravessando Laconia E estamos indo Para Messênia O que é que foi rápido? Qual é a pena, Dani? De mirar mais umas Paisagenzinhas Nossa, chega muito bonito Já posso passar Um review Da minha experiência Foi muito bom Muito melhor Do que o Origins O Origins Era necessário Pra Ubi Entender E fazer muitas coisas Nesse modo de RPG Que eles colocaram No Assassin's Creed Mas o Odyssey É muito, muito, muito melhor Eu arrisco a dizer Que Ele E o Assassin's Creed 2 Na minha opinião Estou muito empatados Em questão de meu favoritismo Sei que muitas pessoas Falam Ah, mas Ele perdeu a essência No Origins Desde o Origins Perdeu a essência Bom, se você está Tinha daqui Você não acha isso Mas muitas pessoas Estão falando Ah, perdeu a essência Do Assassin's Creed Virou um RPG E Assassin's Creed Não é isso E muito pelo contrário Eu acho que Assassin's Creed Tem de tudo Para ser exatamente isso Salveu o moço Ele estava sendo atacado Por lobos Eu acho que Assassin's Creed Tem exatamente tudo Para ser isso, velho Para ser Um RPG, mano Você tem armas Você tem um culto Você tem uma história Muito boa Você tem série de quests Muito boas Eles foram bem audazes Nesse jogo O Ubisoft vem sendo assim Eu acho que desde o Watch Dogs 2 Já tinha bastante coisa Moralmente questionável E isso que fez o mundo grego Estar tão vivo Tive experiências aqui Que foram incríveis Eu tive um ângulo meu Que eu peguei Numa situação Que eu peguei um cachorro Mijando no meio da rua Tipo, os caras se preocuparam Até Ah, beleza Então eu super recomendo Para você que gosta de Assassin's Creed Para você que gosta de RPG Se você jogou The Witcher E curtiu Todos os seus elementos Muito bons Para classificar esse jogo Eu acho que é muito Muito, muito importante Ter experiência também A gameplay Nunca assistir a gameplay Nunca vai substituir A sua experiência Então se você tiver como jogar Jogue Porque tá muito bom Estou ansioso pelas DLCs Eu não sei o que vai vir Eu não sei o que a Ubisoft Está planejando Mas eu sinto que Tem bastante coisa Para explorar do Alexios ainda E bastante coisa Para explorar do universo Aqui na Grécia Antiga A Grécia é Muitos chamam de um dos berços Da sociedade Por N motivos E a gente viu isso aqui no jogo A gente tem cultura A gente tem política A gente tem Mano A gente tem todo tipo de abordagem Guerra Paz E questionamentos Então eu acho que isso fez o jogo ser muito complexo Eles colocaram muito bem os elementos de RPG E o elemento de decisão Sem necessariamente você atrapalhar a história Que tem por trás Então mano Puta jogo animal Puta jogo animal Diria eu que é um dos melhores jogos do ano Sim Entra nessa listinha aí com God of War e Spider-Man E Cara E fica a minha recomendação Minha sincera recomendação Velho Porque eu realmente gostei Demais Já estou vendo o caminho que ele vai fazer De novo Eu não vi Olha mano A guerra está comendo ali Ele vem que a gente veio pela terra Ficou bonito Não é bom a gente ter ciência Agora que a gente vai passar por uns picos embaçados ali Estou passando meio do exército ateniense Eu não comprei lado ainda Eu sou só um mercenário Quer dizer Para eles Puta que região bonita do cacete Engraçado é a guerra está sendo naquela pontinha ali Deixa eu ver se não tem nenhum ponto para sincronizar por aqui Tinha ali na cidade Mas eu passei Então vamos embora Passando meio das cabanas dos ateniense E aí rapaziada E aí Cusões Mano Se eu e Brásidas lutarmos um ao lado do outro Não tem chance Vocês lembram da cena né Deu do Brásidas lutando juntos Foi incrível Foi incrível Um pouco nervoso Eita Como assim na guerra? Um dia ruim para Atenas Um dia glorioso para Esparta Um dia ruim para Atenas Estou batendo para recuperar meu especial Você sabe Um dia ruim para Atenas 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 O que é isso? A gente sabe que ela é uma medicinária lutando pro lado da cena Tudo bem A gente sabe que ela é uma medicina A gente sabe que ela é uma medicina É apenas entre eu e você E é uma Que você não vencerá Se Brásidas morrer O sangue deles está em suas mãos Nossa, amiguinha O culto, filha Precisa de uma build de arqueiro, filha Só se vocês vão dominar o mundo Eu não quero matar você, Cassandra Mas eu vou te deter Caraca, olha a mina lutando, cuzão Ai, cara Mano, ela me arregaçou, velho Um risco ela me deu Caraca, até ali eu estava comendo Se continuar Continuar, você vai morrer Não é esse o objetivo? Não Tá cheia, amado Enfim, reinitos Só pra nos perdermos de novo É, punição divina Que chama isso? Você fez sua escolha Espere Quê? Você fez sua escolha Espere Eu falei, espere Que é uma árvore E me matou É isso? Eu tinha duas opções Uma delas me matou E a outra me... Eu não sei o que aconteceu Ubisoft Que hora pra download? E eu gosto de ir Vocês vão sofrer comigo Mano Eu não sei Tinha duas opções Você fez sua escolha Eu acho que ele ia deixar ele morrer Mas eu falei, espere Espere Foi tipo, espere Eu vou te salvar Eu acho Eu não sei Wait Espere Ubisoft Espere Por que espere? Não faz sentido, gente Que decisão maluca Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei Eu estou muito nervoso Pra pensar Você fez sua escolha Era o jeito Tipo assim Você escolheu morrer Você vai morrer Mas eu falei, espere Será que o Brasidas morreu? É um loading atrás Não sei o que passou Na sua cabeça Aquela hora O que? Tentar te salvar? Não foi o que pareceu Falei para ficar fora do meu caminho Mas aí está você E então Sou Prisioneiro Até me matarem? Esse é o plano Ou Posso ir até aí Acabar com você Quando der vontade Mas antes disso Diga o que você sabe Achei que seus cultistas Tinham contado tudo Parece que você está do lado deles Mas eles não estão do seu Sou Sou uma marionete Então prove para mim Explique por que estou do lado errado Me convença E eu te desafio O que você quer saber? Tudo o que você alegre é verdade Mas depois disso Eu te mato Por que fui abandonada Naquela noite na montanha? Isso não foi Foi a profecia Não abandonamos você Foi culpa do culto Abandonar você? É assim que você fala? Não há outro termo Para o que fizeram comigo Me deixaram morrer Nós tentamos te salvar Decidiram meu destino E vocês aceitaram Não Explica Nossa mãe procurou por você Eu quis salvar você O culto roubou você O culto roubou você O culto perseguiu a nossa família Ela achou que você estava morta O culto roubou você O culto queria tanto você Que fariam de tudo para tê-la Fizeram o que ela não fez Eles me criaram O culto roubou você de nós Se não fossem eles Nada disso teria acontecido Mas claro Eu seria mais um soldado espartano Morto sobre o meu escudo O culto viu grandeza em mim Você é a arma do culto O culto está usando você O culto sabia que estava perdendo Sua O culto está usando você Você está sendo usada Você não estaria aqui comigo Se achasse que eles dizem toda a verdade Eis a verdade Se tudo o que eles querem é um soldado Existem milhares Eles querem eu E só eu O culto quer dominar o mundo O culto quer controlar a nossa família O culto quer manipular o futuro Acorda Cassandra Quando você cair Eles vão achar outra pessoa Alguém mais controlável Porque acha que eles me querem também Você acha que querem você? Se o culto quisesse Eles teriam te salvado Se Mirini quisesse Ela estaria aqui Aceite Ninguém quer você Um dia Você vai entender Que o futuro deles Não inclui gente como nós Então nunca existiu um lugar para mim Demos Estávamos te procurando E você está aqui Na sarjeta Eu ouvi gritos Não é nada Saia Agora Você agiu onde não foi chamada, garota Não sou uma marionete E você Não é o meu mestre Será que eu falei as coisas certas? Eu não sei gente Eu não sei se tinha opções certas de diálogo para tomar Lembre-se que você se colocou na cela Não me lembro dessa parte Você precisa entender Isso tudo é por Atenas, Alexios Pericles teria empobrecido a cidade inteira As pessoas estavam vivendo na miséria Por isso mandou matá-lo Não se pode achar a gema perfeita Sem quebrar alguns ovos de codorna Ele não era o certo para nós Você não é certo também Matar seus adversários Mostra o tipo de líder que você é Ah, eu só estou começando Que pena que você não poderá assistir Entre aqui na cela Você veio me matar, não veio? Veremos o que acontece Felizmente para mim Há outras chamas que preciso extinguir Eu soube de uma revolta Mas já? Isso foi rápido Eu tenho um plano Os mortos não podem se revoltar Não sei como pretende enfrentar um bando de rebeldes Se não quer enfrentar um só O ato em si não cabe a mim Os votos foram lançados O que eu falei a você? O povo me deu seu consentimento Eu uso o poder deles Isso não é democracia O povo escolheu o destino deles, Alexios Eles escolheram a mim Vai se foder, Cleo Eu não estou sozinho O povo de Atena se manifestou Sem que eu levantasse um dedo É assim que se trata uma rebelião Eles não sabem com o que estão consentindo O culto venceu, Alexios Sabia Agora Tenho que cuidar do barco que vai a Mitilene Aquela gente vai ter um despertar violento Então, eu vou levar para você E agora Não vai levar o trabalho Mas, eu não vou levar o trabalho Isso é um prazer Eu tenho bons amigos, rapaz Eu preciso encontrar a Cassandra, velho O Barnabas guardou todos os meus equipamentos 52 armas, armaduras, manópolas, capacete no bolo Filho da puta, mano, ele me dá um arco, pelo menos Mano, a gente precisa ir lá atrás... Mano, cadê a Cassandra, velho? Eu não sei se eu falei as coisas certas, tá ligado? Eu não sei se eu consegui convencer ela Não sei, mano Resolveu isso agora, mano Bom, primeiro a gente vai ter que derrubar o Cléon, né? Puto Olha, velho, as pessoas já sejam sempre, né, mano? Meu Deus, velho O Perixx, eu lembro dele ter morrido, mano Não lembro direito Ah, né, ele foi assassinado, é verdade Ele foi no templo lá, né, rezar e tal Aí a Cassandra matou ele Tinha uns guardas da tendência ali na porta Eu não sei até onde eu sou procurado pela polícia Então eu vim escondido, achei melhor E aí, Sócrates Sem delongas, Sócrates, vou vir direto ao ponto Beleza Você chegou Claro que cheguei Barnabas já queria te procurar de novo Como ele disse, a intenção é o que vale, certo? Ao que parece Venha, os outros nos esperam Demorou e ficamos preocupados? Ainda mais com todos os guardas de Atenas atrás de você Cléon tem que fazer mais que isso pra me deter O que é isso tudo? Começamos a montar um plano para derrubar Cléon Mal dá pra chamar isso de plano É muita conversa, mas pouca ação Hora de agir Então vocês vão derrubar Cléon Explique o plano Não vai ser simples A morte dele perturbaria a paz e seria pior pra Atenas Exato Temos que mirar a reputação dele Aristófanes diz ter criado uma peça Que vai dar conta do recado Uma peça? É bem, bem mais do que isso Oh, vê se não enrola a túnica Não vejo por que não podemos só amar uns aos outros Tudo é mais divertido com amor Não podemos ficar parados Um barco de Cléon vai a Mitilene matar as pessoas lá O povo confia em Cléon Eles votam em qualquer medida que ele propõe Mas isso não quer dizer que não faremos nada Derrubar Cléon não será fácil Mas com a sua ajuda será possível Será um desastre Um desastre gravíssimo Acalme-se Do que está falando? Minha obra-prima Ela mudará tudo Vai entreter Fascinar Titilar E abrir os olhos do povo para as tramas de Cléon Mas preciso de você Não sou ator nem poeta, Aristófanes Pelos deuses, não É Tespis Meu protagonista desapareceu Uma peça sem astro não é uma peça Ah, mano, sério? E onde eu encontraria ele? Tespis não costuma ir muito longe de casa Seria bom começar por lá Isso não deve demorar Prepare o espetáculo Eu volto assim que encontrá-lo Bom, todo mundo aqui tem uma ideia para derrubar a moral dele A reputação dele Nossa ação de engarar Péricles Ele ficará orgulhoso Eu devia ter ficado Alguém precisa deter, Cléon Tolos olham para trás em horas como esta E você não é tolo Por hora, nossa meta é salvar Michilene Então essas coisas são isso? Algum tipo de plano? Desde que ouvi Cléon falar de Michilene Eu sabia que tinha algo estranho E venho tomando providências para descobrir o que é Conte-me o seu plano Seu plano parece promissor Um aluno meu está se passando por guarda na Acrópole Pelo visto, Cléon está escondendo algo lá E tem tido encontros secretos com outros Uma ação ousada Tempos de desespero Se acha que tem algo lá na Acrópole que vai nos ajudar Eu o encontrarei Espero que você possa encontrar provas dos desvios dele Onde você quer que eu vá? Para a seção oeste do Santuário da Acrópole Encontrarei algo na Acrópole que Cléon não será capaz de negar Ótimo Em breve irei discursar em frente ao povo no Penix Se encontrar algo que possa nos ajudar Encontre-me lá Não demorarei Só um bom momento para eu dar uma olhadinha nas missões que a gente tem Para eu tentar me posicionar um pouco melhor no que a gente tem para fazer Não é o último enigma Porque esse aqui é de Atlântida Então não Opinião pública Desenterrando a verdade Uma vida de teatro para mim Os portões de Atlântida também não Esse aqui em breve vou ter que fazer Mas ok Mas isso aqui eu faço depois Provavelmente nível 50 para fazer isso aqui Desenterrando a verdade Uma vida de teatro para mim Então esse aqui a gente precisa encontrar provas da corrupção de Cléon Vamos ver Ele mudou os aposentos para Acrópole No centro da Grande Atenas Grande Atenas A nova residência de Cléon ainda fica na Ática Ele mudou os seus aposentos para Acrópole No centro da Grande Atenas Aqui, aqui é o Santuário da Acrópole Beleza Vamos para lá Ah tá, é ali em cima Acrópole, beleza Tentar chegar ali e achar a residência dele Achar, a gente tem que derrubar A gente vai tentar primeiro Derrubar a moral dele com as pessoas E depois a gente provavelmente mata ele Agora o ponto é Cassandra Não sei o que aconteceu Ela ficou bravinha com ele Falou merda Mas isso aí Foi embora Tá ligado Eu não sei se ali tinha alguma outra coisa para acontecer Manja Ai que dúvida né velho Vai, vai Acho que Cléon viria a um lugar como este Caraca Ai que merda Tem que adiantar de alguma coisa Mas não Mano Eu pensei Eu honestamente pensei que a gente já estava realmente no final Tá ligado Mas deve ser mais ou menos isso né velho O foda é que Eu não sei o que aconteceu com Com Brásidas A gente estava ganhando a guerra Diga-se de passagem né mano Eu ganhava fácil aquela guerra ali O meu problema era matar a Cassandra Mas pelo menos eu tive mais uma oportunidade de conversar com ela Lá realmente eu não devia ter tentado matar ela Então ali eu agi bem Uma carta Para pegar a chave preciso achar o comandante Félos Pegadas de terra Deve ser de alguém que foi ao jardim Tá Tem alguma coisa enterrada no jardim Então provavelmente Opa Bom Já estamos aqui mesmo né pessoal Esta pá foi usada recentemente Enterrou Parece que alguém cavou aqui Parece que alguém cavou aqui Então baú trancado Tá me dando objetivo Segure a busca Senhor Uma execução Rápida Limpa Hum 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 Palandros Língua presa Beleza Esse é o mercenário que colocam para me pegar Não estou falando nada mesmo né velho Hum 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 Fudeu, to morrendo nem sei da onde Que hora pra morrer, mano? Essa missão eu vou ter que fazer full furtivo, velho Ah, que saco, mano Por que eu não vou só lá matar o Cleon, cara? Ainda terminou com o rengo bem triste da gente morta E o nível da galera aqui é muito alto, mano Os caras tudo nível 45, caraca Do nada, velho Vocês viram que do nada os inimigos passaram do nível tipo 42 para 45, mano? What? É, bom, aqui também deixa eu ver um pouco mais Se o jogo for calculando O nível dos caras que realmente me matam, né O nível que eles vão dar Eu não vou começar a fazer isso Começou a vir muito também, veio o Mercenário e tal Ali eu não preciso ser visto Ali eu preciso jogar um pouquinho mais de cautela Eu fui tentar acelerar pra pegar a pista logo E, ah, mano, que raiva, velho Eu só queria, eu queria resolver Sabe quando você quer resolver a história? Você quer ver o final do bagulho E aí rola uma dessa, mano Tem que procurar ator pra fazer uma peça Ah, irmão É engraçado, né, mano? Mas o bagulho A dimensão do bagulho parece que tá errada, velho O que foi isso? O que foi esse bagulho? Abre, a 3D Agora que tá me fazendo na casa dele de novo, né? Beleza, vai causar um pouquinho de barulho ali Ah, meu Deus Mas é preciso estar anônimo Cadê o baú? Já posso ir direto pro baú? Parece que alguém cavou aqui Esta pá foi usada recentemente A pá Terra na porta Terra na porta Vai, jogo Não me trava aqui, pelo amor de Deus Tá, é meio longe que eu preciso ir Vamos fazer o caminho maior Vamos fazer o caminho maior então Com calma, vai Vamos ver que a porrada aqui é muito franca Vamos abrir aqui e vamos dar a volta Pensar no meu equipamento antes Ah, o machado eu provavelmente vou manter Eu vou trocar a espada Tenho uma espada melhor Essa foi a última que eu peguei, né? Ah não, tem esse bastão aqui, ó 45, beleza Ah, tem essa armadura 45 Isso aqui eu provavelmente teria feito Eu ganhar essa última luta Que eu entrei, né? Ah, 46 Dá pra pôr esse 42 Ah, bota a manteiga, beleza Mudou um pouquinho Nossa, o capacete esquisito da porra, mano Aqui o cara de soldado, né? Tipo, eu saí de uma cara de caçador Ah, não Ah, não Beleza Com calma, foi mais tranquila, né? Aquela hora eu vacilei de querer correr No meio de 80 mil inimigos lá Mas agora tá tranquilo A gente vai lá e vai pelo menos Conseguir as provas do roubo dele Só que não basta ter as provas do roubo A gente ainda precisa querer queimar, né? Se a gente mostrar pra galera lá Que tá na loucura aí Querendo que ele Vá pra guerra Não adianta nada Eu mostrar Ah, ó Tem provas de que ele roubou O povo vai cagar Então a gente tem que Se importar em mostrar pro povo isso, né? Tem um cara aqui Será que eu consigo pegar ele de primeiro Ou será que eu vou ter que Pode parecer que não Mas foi uma boa ideia Essa flechada Que eu fiz barulho aqui Tentar subir esse muro Sócrates tinha razão Isso é exatamente o que precisamos Tá, ganhei um elmo E esse meu elmo Tá tão feio Tão feio Que eu vou tirar E eu vou colocar esse outro Ah, mas esse aqui É mais fraco Então vamos só tirar meu elmo Viva a habilidade De poder pular de qualquer lugar, né, mano? Isso aqui foi uma edição tão boa, velho Nossa senhora Facilita muito sua vida, né, velho Porque, tipo, a maioria das brigas Quando você tá em algum forte Alguma coisa Você tem um muro grande pra pular E os inimigos não pulam Então você, mano Regaça Pula sem nem pensar das vezes Os caras ficam lá Chupando o dedo E você já tá do outro lado do mapa Vamos entregar isso aqui pro Sócrates E depois a gente vai ter que procurar o ator lá, velho Eu acho que deve ter mesmo uma batalha ainda, mano Foda só, mano Eu não sei Ai, caraca Eu ainda tô na dúvida Se eu convencer a Cassandra, irmão Eu falei certinho, né? Não tinha muito o que falar Mas dá raiva Porque o Alexis não faz A mãe, a Mater foi lá Te achou zoada Te levou por um tempo pra te curarem E a mulher do culto falou que você tava morta Só que a gente não sabia que era mentira Ótimo, você veio As pessoas estão esperando o meu discurso Você deve conseguir aproveitar isso na sua fala Foi o que consegui achar sobre Cleo Mitilene é só o primeiro de muitos lugares que ele quer aniquilar Com a influência dele sobre Apólis Ele terá os votos para matar toda vez Então cabe a nós, aqui e agora, convencer o povo Você vai me ajudar? Vamos lá, meu senhor Falar com as pessoas pode não bastar Temos que mostrar por que seguir Cleo é errado Você me surpreende sugerindo esta ideia Tempos de desespero Não foi o que você falou? Pois disse Acompanhe-me e responda como se estivesse do lado de Cleo Não do meu Darei o meu melhor Ah, então eu vou ter que responder como se eu estivesse lá Da hora, da hora Mas Sócrates Cleo é um homem do povo Diga-me Ao ferir alguém com uma espada Você não seria responsável? Eu seria E se você contratasse alguém para ferir outro Ainda seria responsável pelo ferimento? Eu sou... Pera, eu tenho que responder como se eu fosse... É claro que não Isso é ridículo Não estou ferindo a pessoa Outro alguém está A pessoa não ficaria livre de perigo se não fosse por você? Da minha parte, sim Então você admite que tem responsabilidade pelo dano Pois você ainda teve participação nele Ainda que indireta Eu suponho que sim Então concordamos que podemos ferir Ainda que pela mão de outro Correto Então permita-me outra pergunta Quem merece confiança? A maioria? Ou um só que detém o conhecimento? Eu vou com a maioria A maioria está sempre certa E quem está informando a maioria? Eu imagino que seguimos quem está no topo E se você descobrisse que a pessoa no topo Havia mentido para a sua maioria O que você faria? Procuraria outra pessoa? Ou ainda seguiria o líder? Procuraria outra pessoa Quem mente para mim não pode ser confiado E nem deveria Afinal, se alguém mentiu para você uma vez Quem pode garantir que não o faria de novo? Sim, tem razão Então concorda que quem mente para você não é digno de liderar? Mas é claro Oh, atenienses Vocês não concordam que podem ser responsáveis por ferir alguém Mesmo que por meio de outra pessoa Concordo E seguiriam alguém Se soubessem que ele mentiu para vocês em benefício próprio? Claro que não Acima de tudo, portanto, peço e imploro Que ouçam estas palavras Aquele que vocês hoje seguem Mente em benefício próprio Cleo mentiu para vocês para ter votos necessários para atacar Micheline E temos provas de que ele o fará de novo Caso o navio chegue em Micheline O povo não terá chance de sobreviver Agora que sabem a verdade Vocês podem reverter a decisão Outra votação deve ser feita A vida destas pessoas está em suas mãos também O navio tem que ser detido Foi bom, foi bom Trabalhamos bem com Sócrates Espero que sim Mas nós só falamos Fizemos muito mais que isso Usamos uma prova e um argumento claro Para criar uma situação que não só prejudicará Cleon Mas também salvará inúmeras vidas Mas foi suficiente Creio que notícias dos desvios de Cleon Vão circular por toda Atenas Seus cidadãos amam a cidade E o que ela representa Ninguém a quer arruinada Bom Dança da Amodragora Essa missão não está mais disponível Eu deixei uma missão para trás Olha só O amuleto do charlatão Essa missão não está mais disponível Acho que eu começo a fechar alguns vínculos Então a gente começa a escolher lados Recompensa por mercenário Interessante A gente afetando o universo Que influencia nas nossas próprias missões Isso é bem legal mesmo Bom Vamos ver qual é a próxima bagaça aqui A gente ainda não pode pegar das sombras Último enigma não Opinião pública Uma vida de chato para mim Norte da Grande Atenas Perto de Ágora Ih, então vou ter que achar a casa do maluco? É sério? Perto de Ágora Eu nem sei o que é Ágora Tá vindo só os caçador bolado Pior que eu preciso matar eles Isso aí vai me dando mais pontos Ah, é perto de Ágora O que será Ágora? Esse é o ator que eu estou localizando Bom, isso é mais um golpe que a gente vai dar Mas provavelmente depois vem a ação Ação mesmo Quando eu estou perto da prisão O jogo me fala para ter alerta Era para eu estar preso, né, mano? A gente fugiu da cadeia Não dá para negar Não é aqui? Nossa, a galera me atacando horrores Aí, boa Acho que eu acertei aí na lata Boa, garota A gente chama rapidão Aqui a gente vai investigar o sumiço dele, né Se eu estivesse na casa dele não tinha missão Sai da frente, galerinha Não é que política é assim mesmo, né Que acontece, mano Não necessariamente ela está afetando Inicialmente a verdade Então você tem que ir movimentando pequenos Eita, tem um guarda ali Com a bunda virada para cima, irmão Quer ver que vão ter matado o ator? E eu que vou ter que ir lá no teatro encenar? Você não parece um ator Ou então seu papel é de guarda ateniense Eu... eu... Quieto Eu vou fazer algumas perguntas E você vai me responder Mas o comandante Hexenor Qual o seu nome? Bullis Bem, Bullis Cabe a você escolher se vai sair andando daqui Entendeu? Sim Onde está o tespe? O que você fez com o tespe? Alguns dos rapazes levaram ele para ficar bêbado na taverna descendo a rua Me diga O que você procura? Uma peça estúpida Eles não me dizem nada Peça? Só faço o que me mandam E mandaram destruir o manuscrito Espero que esteja dizendo tudo Só o que sei é que querem manter o ator ocupado Veja você mesmo Ele está na taverna E isso é tudo mesmo? Eu só sigo as ordens do comandante Não faço perguntas Junte-se a mim Faça algo útil e junte-se a minha tripulação Você é leal E segue ordens Você me aceitaria? O que me diz? Para poder sair de Atenas Obrigado Gostei Eu já queria Na real eu estava aqui na minha cabeça Eu falei mano Quando acabar essa brincadeira aqui Eu vou recrutar o maluco para ir para a minha tripulação Olha mano É bom os negócios que ele dá Ai não Mas esse maluco aqui é melhor Eu estava aqui na minha cabeça Eu falei mano Quando acabar eu vou tentar desmaiar ele E chamar ele para a minha tripulação Acho que vai ser alguma coisa legal Aí o jogo já me deu a opção É bom que tipo ele me falou a verdade Ele segue ordens É isso aí Ele queria sobreviver né Vamos lá Taverna Não sei o que está acontecendo Eles já querem censurar a peça né Antes que ela aconteça Faz sentido Ele já bebeu o suficiente E por que isso é da sua conta colega É porque sua conta Ah olha só você Melhor você se mandar Não quero problema Só vim buscar Tespis Ele está bêbado E eu vou levar ele em casa O que você é dele Amater Primo distante Digamos Acho que você não entende a situação O comandante Hexenor ordenou que não deixássemos ele sair Melhor eu ficar Não quero problema Voltei ao seu curral de cabra Saindo daqui Façamos um trato Me deem Tespis E eu dou algo em troca pra vocês Nós podemos chegar a um trato Eu vou pagar muito Aqui Pelo seu incômodo Eu vou cuidar dele agora Ha Um tolo e suas dracmas Muito bem Você não nos verá de novo Pronto Sem porrada Vem Tespis Eu não tô muito legal Eu tô com muita dracma Muita dracma Eu praticamente não usei mercadores nesse jogo Eu sempre fui pegando itens melhores Vamos dar nas guilds Então Eu usei bastante recurso Recurso eu usei bastante no jogo Mas Mais dinheiro eu usei pouco Então eu tô com 200 e pouco De grana a gente tá bem tranquilo Vai O louco da loucão Meus pais diziam Você vai ser um ator Obrigado Mas você não pode ir além Eu já tenho um verdadeiro amor Só preciso que você esteja bem pra amanhã É claro Eu só preciso da minha musa Meu amor Não posso Não me apresento sem ela Recompanhe esse homem Você precisa ficar sóbrio A peça é importante A Ekaterine também É minha musa Por favor Ela está logo a oeste daqui Na casa de Afrodite Se assim você estará na peça Eu encontro sua musa Eu falei As vezes me pergunto Se sair de cefalônia Foi uma boa ideia Não foi Nessa hora a gente descobre Que não foi uma boa ideia Sair de cefalônia Cada missão furada Busque o ator Agora busque a musa do ator É engraçado né mano Eu de verdade Eu acho que essa não era a hora Pra gente estar tendo que fazer Essas missãozinhas A gente é ansioso A gente quer ver a final A gente descobriu O portão de Atlântida A gente descobriu A nossa irmã Eita mano Aqueles caras que estavam lá Engraçado Eles ficaram perto Que da hora Mas aí o jogo vai lá E fica obrigando a gente A... Ai meu Deus velho Aqui é o templo de Hefesto Não é onde eu estou vendo Sério Essa hora é a hora Que o jogo perde a mão Mano O jogo é muito bom É muito bom Mas essa hora Tipo de Seja o garoto de favores Da galera No momento que Que o mundo está desabando É muito preguiça Mano Olha esse bicho É amiguinha Como a gente está se comportando bem A recompensa pela nossa cabeça Vai diminuindo também Então os mercenários Param de procurar A gente com o tempo Por isso toda hora Da essa vizinha Diminui Vocês veem que no final Do último vídeo Eu estava com tudo Máxima Esse aqui já estou com duas Esse aqui agora Quando eu fui preso Eu fiquei com todos Os do Máxima Isso diminuiu também Não é muito meu tipo Tem músculos demais Mas se tiver as dracmas Podemos chegar a um acordo Tespis disse que eu a acharia aqui Ah, meu querido Tespis Um artista de muitas aptidões Mas vamos falar de nós Mas e o amor? Você não era O grande amor do Tespis? Aquilo é amor Isto é comércio Então Do que gosta? Não Tespis quer que vá até ele Para ajudá-lo a se apresentar amanhã Tespis ama se apresentar Mas vai ter que fazer isso Sem mim desta vez Você Não é a musa dele? O comandante Hexenor Deixou claro Que custaria a minha vida Se eu me aproximasse de Tespis agora O comandante não será problema Vou cuidar do comandante Hexenor Você não entende Que tipo de bastardo ele é É mais que um simples soldado ateniense O que quer dizer? Reuniões secretas Visitantes estranhos Ele me dá calafrios Você vai ter que matar ele Não há outra opção Depois disso Você vai até Tespis? Com maior prazer Fique tranquila Eu vou cuidar dele Me traga a espadinha dele Como prova Voltarei logo Aqui é o peru dele Parece restar pouca dúvida Que Hexenor está alinhado Com o culto do cósmico É exatamente o que ele Não chame nenhum homem de feliz Até que ele morra Até então Ele não é feliz Só sortudo Está aqui do meu lado já Beleza Tá, vamos só tomar cuidado Porque aqui a região vai estar Amplamente guardada Como já é de se esperar Eles não farão Eles não farão Acho que ouvi algo Tá Tenho duas flechadas Aqui eu estou bem coberto Mano Será que esse cara vai vir aqui? Vai Beleza Mano Não me viu. Mentira, não me viu, velho. Pode contar comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A espadinha, só que ela ia escudar e é um cultista, né? Maldito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha política se manteve o jogo inteiro. Eu não falei não pra nenhum amor nesse jogo. Tive todos os relacionamentos que eu passei pelo caminho. Então, a política tem que ser mantida. Desculpa, Tespes. Tá? Um abraço, viu? Ah, meu pessoal aí não tinha muito disso também, não. Agora, temos que cuidar do Tespes e da peça do Aristófanes. Essa peça é importante para você. Com ela, queremos fazer mudanças. Pra melhor. Seus olhos dizem que isso não é tudo. Mas todos têm o direito de ter segredos. Beleza. Basta que saiba que quero impedir homens como o Comandante Rexelor e Cleon. Beleza. Fizemos nossa parte. Precisamos informar a Aristófanes. E, provavelmente, vai rolar o teatrinho. O teatrinho aí para queimar o Cleon, né? E é bom, mano. De novo, é... Missão meio meia. Missão meio meia. Mas, pelo menos, eles jogaram mais um cara do culto por meio dessa brincadeira aí. O que já vai agilizar para a gente acabar com o culto, né? A gente tá acabando com pessoas importantes no culto, já estamos acabando com... Enfim. E o culto é importante a gente avisar. Terminar. Quando eu acabar tudo do culto, né? Eu vou pegar os equipamentos do culto e vou montar os sets. E vou melhorar os sets até o nível 50. Monopolion Lictus Paria. Monopolion Lictus Paria. De brei. Boa. Isso é uma coisa que a Ubi manda bem, né? Eles manterem o... Tipo assim, a gente tá jogando o jogo dublado, mas o pessoal da Grécia mesmo, eles conversam em... Em grego, né? Já passei, já, amigo. Já saí fortíssimo. Tá embaixo ou tá embaixo? Ali é o lugar que tava o... A casa do maluco, né? Que eu tretei lá em cima. Caraca, a Tenas é grande, hein, mano? A gente vai dar um passeiozinho desse aqui. É muito personagem, é muito comércio. Mas será que eles fazem tudo mão a mão assim? Tipo, vão colocando tudo a mão, tudo colocadinho? Ou será que eles mandam uma ferramenta randômica aí e geram as paradas? Acho que eles fazem cada detalhinho, mano. Olha as paredes e tal, né? É muito foda isso, tá maluco? Tipo, eles devem desenhar todas as texturas, né? Tipo, um estoque gigantesco de texturas e ir montando as paradinhas assim manualmente. Mas deve ser muito difícil, mano. É uma coisa que eu aprendi na minha vida. Sempre que você tá em projetos muito grandes, se você for organizado, tudo funciona, né? Então, tipo assim, se você... Ah, não, temos aqui todas as estruturas de Atenas. Aí você vai fazendo dessa maneira mais organizada possível, né? Aí, cheguei, filho. Seu teatro vai rolar. Quero só ver qual é que vai ser, mano. E agora, né? E no final de tudo, é óbvio que eu vou ter que matar o Cleon. Vocês sabem que eu vou ter que matar ele. Lembrando do ponto, né? Aqui tem notícias de testes. Ele está bem. E vai estar apto pra se apresentar a mim. Ah, graças aos deuses. Sei como atores são às vezes. Atores nunca mais. Perto do que eu estou acostumado, foi uma mudança de clima. Muito bom ouvir isso. Aqui, pelo seu incômodo. Obrigado, Aristófeles. Será que não vai rolar a peça já? Para eu assistir, eu arrumei tudo. Podia, né, rolar um avancinho no tempo aí, a gente assistir a peça... A peça rolando, pelo menos. Tá. Oh, dia feliz para nós e nossas crianças, se Cleon fosse perecer. Você também sabe da educação porca que ele teve. Quantos insultos! E pensar que eu ia propor a construção de uma estátua na cidade a cada um de vocês por sua valentia. Olha ele, putaça, putaça. Ele nos trata como caquéticos e nos engana rastejando aos nossos pés. Mas a astúcia em que jaz o seu poder, voltar-se-á contra ele próprio aqui. Triste, os conspiradores estão me assassinando. Saiu putaço, a minha chance de matar ele. Volte até Sócrates Mano, eu pensei que era a minha chance de matar ele agora, velho Mas eles realmente não querem causar isso Nem em público, eles querem causar uma Ai, que merda Foi engraçado, o bicho morrendo por um salame gigante Ai, fui, ai Ah, mano, mas eu pensei que agora eu ia testarzinho Que eu saí correndo, velho, depois do cutscene Mas aí as pessoas desapareceram Aí era tipo assim, ah, passou-se algumas horas E eu tenho invadido no meio da cutscene, mano Falar com o Sócrates e ver a próxima parte do plano Não, burro Tá, do lado A casa do Pericles é sempre um caos pra vida Bom, e agora? A peça foi um grande sucesso, como eu sabia que seria Com isso, e a prova que você apresentou na Phoenix A popularidade de Cleon despencou Ele está indo para Anfípole Em uma tentativa de se redimir Alexios, Brásidas me pediu para vir Ele está são e salvo Onde ele está agora? Anfípole, estão se preparando para lutar? Se chegar a ele antes de mim Diga que estou a caminho Então, o que você vai fazer? Eu vou matar Cleon, eu vou ajudar Brásidas Brásidas precisa de mim Pretendo ir ajudá-lo Mas se Cleon cruzar o meu caminho Não hesitarei em matá-lo Seja lá o que decidir Pense que ele é só um homem Não posso prometer nada Fique bem Ele não é só um homem, não Ele é do culto, velho Aqui temos Poucas palavras Não passará, filhos Pare com Brásidas em Anfípole Que está a humildes 6.400 km daqui Estamos indo para Anfípole E voltaremos quando chegar lá No próximo vídeo Meus queridos amigos Se você gostou Você está ansioso para o final Não esquece de deixar o seu like O comentário bem legal E clicar no link da playlist Que está no topo da descrição Porque é lá Que vai rolar o último episódio Gente, muito obrigado Espero vocês na próxima Tamo junto, rumo ao final Um beijo do Pativão Até lá E é nóis Valeu e foi